Oi Edward, parece que tem mais correspondência do que o normal hoje, muito mais. Ah, é porque amanhã é o dia dos namorados. Dia dos namorados? O que que é isso? É quando as pessoas enviam cartões ou flores ou dão presentes pra quem elas gostam, pra mostrar que elas se importam. Eu acho que não é uma boa ideia tentar fazer tudo em um dia só. As pessoas devem mostrar que se importam o tempo todo. Você tem razão, Mercy. Na manhã seguinte, nas docas, Diesel estava fazendo seus velhos truques de luz. Rose, o que você está fazendo? Não foi culpa da Rose. O Diesel bateu nela. É mesmo, Thomas. Ou você só está defendendo a Rose porque ela é a sua favorita? Não. O Thomas está me defendendo porque ele é meu amigo. Uh, o Thomas é o seu amigo especial. Amigo especial. Amigo especial. Thomas e Rose sentados numa árvore ficam se beijando ao tempo inteiro. Ah, vocês são locomotivas bobas. Ah, vocês são locomotivas. Sim, beijando. Ah, os dois. Entendi. Ah, é isso. Oi, Thomas. Eu só queria te agradecer por você ter me defendido lá nas docas. Eu te defendi? Eu acho que não Não foi isso que aconteceu O quê? Mas eu... Vejam só a Rose, pessoal Ela acha que aconteceu alguma coisa quando não aconteceu Rose boba Música